Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Henri Soares, presidente da ONG Parase dos Focinhos, uma ONG que tem 450 animais abrigados entre cavalos, cachorros e gatos. Eu tenho falado essa semana muito sobre o resgate de cavalos, falado sobre o quanto esses animais sofrem e o tão pouco de recursos e de ajuda eles recebem para serem resgatados. Bom, como vocês devem saber, quem acompanha a página, essa semana a gente tentou resgatar dois cavalos que não conseguimos, morreram porque estavam em estado deplorável e a gente conseguiu resgatar ontem o alemão em parceria com o governo do estado, com a prefeitura do Rio e com a polícia militar da UPP lá do alemão. A gente conseguiu resgatar um cavalo e eu vou ler para vocês o laudo da veterinária a respeito desse cavalo para vocês entenderem o que é o sofrimento desses animais que vocês veem andando por aí, puxando carroça ou montados ou largados no meio do mato para se alimentarem de lixo e de capim. O alemão tem uma série de desvios por, obviamente, exploração e descaso. Então, olha só, a nossa veterinária já foi lá, já ouviu, recolheu sangue para fazer os exames de aiei e mormo, que são exames obrigatórios para os animais. Ele vai ficar em quarentena porque ele só pode se juntar aos outros cavalos depois que esses exames derem negativo e já vai começar a ser tratado de uma série de situações. Mas olha o laudo para vocês verem o quanto esses animais sofrem. Bom, ele tem sinais de maus tratos visíveis, a bacia é completamente torta, terá que fazer exames de imagem, radiografia, ultrassonografia, pois além da bacia tem um desvio enorme no pescoço, tudo isso proveniente de excesso de carga. O animal, ele carrega mais carga do que ele pode carregar. E olha que cavalo é um animal forte que resiste bem, mas infelizmente o humano não satisfeito de usá-lo para trabalho ainda usa de forma cruel, covarde e medonha. Bom, ele tem cicatrizes por todo o corpo, provavelmente por uso de chicote, esse cavalo tem. Vocês não têm ideia da quantidade de feridas cicatrizadas que ele tem no corpinho dele, tá? Ele tem feridas pelo corpo, além das marcas de chicote, tem rasgos, arranhões. Isso é por andar em locais de difícil acesso, é por andar em mato, às vezes, com espinhos e galhos, joga um animal em qualquer lugar, enfim. Nos ajudem a cuidar desses grandões, a gente tem muito carinho por eles. Há dois anos eu comecei a resgatar os cavalos e me apaixonei lindamente, porque é um animal muito inteligente, é um animal que não merece passar por todo o sofrimento que passa no estado do Rio de Janeiro, com o descaso que é e com tão poucas instituições ajudando na manutenção deles, porque eles custam caro. Um cavalo custa aproximadamente R$ 1.000,00, R$ 1.200,00 para você manter por mês. Então a gente pede a ajuda de vocês para esse cavalinho e para os outros tantos que a gente ajuda. Tá bom? Beijo, obrigada por tudo. Bom final de semana para vocês. Tchau.